Olá, meu nome é Márcia de Mili, sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia e esta é a série Arqueologia Pelo Mundo Afora. No capítulo anterior visitamos o Cemitério da Consolação, um dos mais antigos da cidade de São Paulo e que é considerado um museu a céu aberto. E nesse capítulo vocês vão assistir a algo um pouco diferente, porque teremos dois destinos, já que pela manhã fui visitar o Museu de Artes de São Paulo e à tarde eu tinha que estar no escritório do Google, que era o objetivo original dessa viagem. Esse dia era uma terça-feira, dia de entrada gratuita no MASP, e quando eu cheguei estava esta senhora fila. O MASP é um prédio localizado na Avenida Paulista e que tem uma arquitetura bem peculiar. Ele tem um formato quadrado e é sustentado por quatro pilares, como se fosse uma mesa. Ele foi feito assim para possibilitar a preservação da vista do centro da cidade. E os quatro pilares laterais permitem que exista este piso livre para feirinhas, exposições, encontros e para eu passar mais de uma hora na fila por minha própria culpa. Já já vocês vão entender. E assim, dando um resumão, sua inauguração ocorreu no dia 2 de outubro de 1947, mas não foi nesse lugar onde eu estou, mas em um outro lugar, na rua 7 de Abril, no centro da cidade. A ideia da construção desse museu partiu de um jornalista e empresário paraibano chamado Assis Chateaubriand. Ele queria que o Brasil tivesse um grande museu que pudesse se equiparar com os de outros países e começou a adquirir obras de artes com a ajuda de profissionais especialistas. Mas o prédio na rua 7 de Abril era muito pequeno para o museu, que estava crescendo cada vez mais e mais. Então, em meados da década de 1950, ele começou uma busca por um novo lugar para abrigar o acervo. Daí o espaço escolhido foi onde antes funcionava o BVD Trianon, que eram espaços com salão de festas e confeitarias, e que era o ponto de encontro da elite paulistana. Olha aí uma foto para vocês terem uma ideia. E assim, a título de curiosidade, a Avenida Paulista é uma grande avenida de São Paulo, cheia de arranha-céus, galerias, lojas, restaurantes. Mas antes era cheia de casarões, que foram sumariamente demolidos, sobrando alguns pouquíssimos. E um dos espaços demolidos foi esse BVD Trianon, que foi posto abaixo em 1951, para receber a primeira Bienal Internacional de São Paulo. E depois o terreno foi doado à prefeitura. Foi quando o Masp conseguiu a concessão do terreno e iniciou a construção do seu prédio, que durou mais de uma década para ficar pronto. A sua inauguração ocorreu em novembro de 1968. E foi um grande sucesso, contando inclusive com a presença da rainha Elizabeth II, e seu esposo, o princípio Felipe da Inglaterra. Bom, historinha contada, hora de entrar no museu, né? E deixa eu aproveitar para falar o que foi que aconteceu, porque demorei tanto para entrar no Masp. Então deixa eu falar o seguinte, o que foi que aconteceu? Começou com que eu tinha que sair do Airbnb muito cedinho, e depois foi que eu vi que o check-in do hotel que eu tinha que ir era só às 15 horas, então a maior confusão. E, para piorar, foi depois que eu fiquei sabendo que no Masp tinha que ter reservado os ingressos, então eu passei uma hora na fila, gente. Enfim, longa história. Aí eu estou vendo aqui pessoas em todas as posições. E assim, eu sempre vim aqui. A única vez que eu não vim no Masp foi quando deu a quarentena por conta da pandemia. Mas sempre que eu vinha para cá, era obrigatório vim para o Masp. Uma das coisas interessantes no Masp são esses cavaletes feitos com vidro. Eles dão uma ideia de amplitude, você consegue meio que ver a exposição como um todo, e tirar aquela monotonia de quadros expostos na parede. É bem diferente, porque você vai andando no salão entre uma peça e outra. Uma parte do acervo do museu é composta por arte europeia. Muitas são francesas, algumas de pintores bem famosos. É possível encontrar várias obras de Renoir, Monet, Van Gogh, entre outros. Mas os estrangeiros não são os únicos destaques. Lá está também a pintura Moema, que foi pintada em 1866, por Victor Meirelles. Olha ela aí! O museu também possui um acervo de antiguidades, que eu confesso que eu gostaria de ver de forma mais profunda. E tem essa estátua, que algumas pessoas podem achar que é datada da Antiguidade Clássica. Mas foi esculpida por um escutor do barroco italiano, que viveu no final do século XVII e início do século XVIII. O seu nome era Giuseppe Masoli. E aqui ele representou a antiga deusa romana Diana, adormecida, enquanto ainda segura o seu arco. Olha os detalhes dessa peça que foi feita em mármore, gente! É muito bonita! Nesse mês, uma das exposições em destaque era a dos quadros do artista Alfredo Volpe, que nasceu na Itália, mas cujos quadros denontam um interesse do artista por personagens da cultura popular daqui do Brasil. Uma das características de suas obras são as figuras meio geometrizadas, e uma composição de cores vibrantes. Eu realmente queria ter tido tempo de olhar cada quadro com mais cuidado, porque alguns eram muito interessantes e visualmente bem bonitos. Ah, aproveitar para falar que vocês viram aí no vídeo eu com a minha bolsa na frente do corpo, e algumas pessoas aí nessa sessão também estão com bolsas na frente do corpo. Isso aí foi uma determinação do pessoal da segurança do MASP. Não me perguntem por quê, eu acho que é para evitar furtos e para evitar que a gente se bata nas peças. Eu não sei. Outro artista que estava recebendo destaque nesse mês era o Luiz Zerbini, que é de São Paulo e cujas algumas de suas obras são multicoloridas, e representam aspectos históricos e sociais daqui do Brasil. Eu vou falar que eu realmente gostei muito dos quadros, especialmente os de grande dimensão. Apesar do meu horário curto de gravação para aquela manhã, essa sessão foi a que eu fiquei mais tempo. Mas é que realmente eu achei que os quadros são muito incríveis e inspiradores. Como esse daí que vocês estão olhando. Gente, ele é enorme e é muito bonito. É uma daquelas peças que quando você é rico, você só chega para o artista e pergunta qual o seu preço eu quero. Uma coisa que eu não tinha notado em outras visitas, é que o centro de pesquisa do museu fica bem do ladinho de uma das áreas de exibição. Está em um lugar que eu gostaria de trocar uma ideia com o pessoal. E para finalizar minha visita, fui passar na área da loja do MASP. Vou confessar que foi a primeira vez que eu fui interessada em comprar alguma coisa, porque antes eu ia com as moedinhas tudo contadas, gente. Não tinha condições, não. Mas como eu já estava muito cansada, e eu tinha que voltar para a administração do apartamento em que eu estava, para pegar as minhas malas, para de lá levá-las para a casa do meu amigo Cadu, que vocês conheceram no capítulo passado, e que de forma muito simpática se ofereceu para cuidar das minhas malas enquanto eu ia para o Google, eu mal olhei as coisas da loja direito, e nem estava com tanto saco assim para isso. É tanto que tinham esses produtos com representações de grafismos rubestres da Serra da Capivara, mas eu mal olhei. Uma pena, estou um pouquinho arrependida. Vamos falar. Hoje o MASP é um dos museus mais importantes do mundo, e conta com um acervo de mais de 11 mil peças. Apesar disso, nem todas ficam expostas o ano todo. Bom, depois de deixar minhas malas na casa do Cadu, arrumei direto para o escritório do Google. Não é a primeira vez que eu visito o escritório do Google. Eu já tinha ido em uma outra oportunidade, a convidir do meu antigo gerente de contas daqui do canal. Mas agora eu estava indo a convite da Plenove, que alguns de vocês devem ter ouvido falar por aí na imprensa como sendo a empresa do Felipe Neto. E, gente, eu fui a primeira a chegar. O pessoal ainda estava montando as coisas, então eu aproveitei para comer comidinhas, né? Até porque eu não tinha almoçado ainda. Bom, o seguinte, depois do MASP, eu vim para a sede da Google aqui em São Paulo, na Itaí Bili. Eu vim para um evento no YouTube, então eu não posso mostrar muita coisa, óbvio, né? Porque é um evento fechado e tal. Essa é a vista daqui da Google em São Paulo. Gente, e olha o que eu acabei vendo. Um topo ali de um prédio, parecendo uma pirâmide, claro, né? Um formato piramidal, mas enfim, olha aqui. Enfim, né? Essa viagem só aconteceu porque a Play 9 me convidou para São Paulo para assistir duas palestras sobre criação de conteúdo e para conhecer os escritórios do YouTube no Google. Para quem não sabe, ou para quem caiu agora de paraquedas, por um ano eu fui meio que gerenciada pela Play 9. E é por isso que o canal está bem diferente se comparado ao que ele era em 2021. Muitas das mudanças que rolaram aqui foram de responsabilidade do pessoal de lá. Porém, o nosso contrato era somente de um ano. Então agora, em dezembro, vou me desvincular deles. Uma pena, eu vou sentir falta do pessoal da Play 9. Agora, se preparem, porque vocês vão ver uma massa de milho muito, mas muito cansada. Nossa, agora eu estou no hotel. Isso, eu estava em um apartamento, depois passei para um outro apartamento e agora, o último lugar é um hotel. E esse aqui, eu estou dando uma geralzão, porque não tem o que mostrar, tipo, tipo, TV, duas camas, um banheiro. É isso aí. Eu vou tomar um banho, comer alguma coisa. Nossa, estou tão cansada que eu estava gravando assim. Meu Deus, é o profissionalismo da mulher. Tomar um banho e deitar. Porque eu estou precisando. Enfim, né? Olha a cara da pessoa. Tadinha. Olha a cara da pessoa. Mas enfim. Gente, que dó. Só de ver isso enquanto eu edito esse vídeo, deu pena de mim mesma. Esse foi o nosso penúltimo capítulo de Arqueologia pelo Mundo Afora. E no capítulo 5, vocês vão acompanhar minha visita ao Centro Cultural Coreano. Por lá, eu pude conferir uma pequena exposição sobre vestimentas históricas da Coreia. E lá também estava rolando uma exposição sobre cosméticos coreanos. Foi bem legal. O que não foi legal foram os minutos que eu passei na Estação da Luz. Mas isso aí é uma outra história. Deixem like se gostaram desse vídeo. Vou ficando por aqui. E até mais. Basicamente, o último dia é aqui no Maspo. E eu consegui entrar depois de uma hora. Depois eu explico o que aconteceu. Enfim. Estou no Maspo. Olha isso aqui, gente. Qual? Como gogôs. Ih, vai embora. Ai, meu Deus. Gente, eu estou dentro do meu PC gamer. É isso aqui. Vamos, vamos girar. Minha ternaverde. Isso aqui é o material que é feito com aquela placa de um milhão, gente. Legal, né? Olha aqui. Muito legal. Obrigado. 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 Obrigado.